Já são 12 anos de história na Guarda Civil Metropolitana de Goiânia. Deise entrou para a corporação em 2006, depois de ser aprovada em concurso público. Só que ela não ficou parada não. Fez faculdade de gestão em segurança pública, direito e pós-graduação em criminologia pela Universidade Federal de Goiás. Tanta dedicação rendeu uma promoção histórica. Deise é a primeira mulher a assumir um posto de comando operacional da história da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia. A partir de agora, ela passa a comandar 100 guardas da região norte. Eu recebi com muita alegria e também com muita responsabilidade, porque é um orgulho assumir o comando de uma regional, sendo que é a primeira vez que nós teremos uma mulher à frente de uma regional na nossa Guarda de Goiânia. A nova comandante é durona quando precisa ser, mas resolve os problemas como só as mulheres sabem. A mulher tem um jeito diferente de tentar solucionar os conflitos. A gente sempre parte pela, como que eu posso dizer, empatia. Tenta ver o problema do colega e o melhor jeito de resolver. A dedicação ao trabalho foi determinante. A GMF Deise é uma agente nossa que vem se destacando pelo seu posicionamento, pela sua dedicação à corporação. A mulher, quando ela vai, que ela ocupa uma função, ela quer fazer bem feito, ela quer ser o diferencial, não quer passar em brancas nuvens e é isso que traz os excelentes resultados para a corporação. Mulheres no comando, mas como mulheres. Essa é a nossa característica.